E aí, pessoal, termino na Havan, ó, chegando na Havan pra comprar nossa tenda gazebo. Não sei como é que a gente vai descobrir. Bom, e aí, Leonardo Acosta, nós temos uma entrevista coletiva do presidente Marcelo Medeiros amanhã pra fechamento de gestão. Comprar a nossa gazebinha. Nunca tive aqui a primeira vez. Ali, ó. A estátua filmada de costa. A tenda gazebo e os banquinhos, ó. Estamos comprando... Ah, essa máscara. Estão comprando os dois bancos. O Andy Grava tá aí. Gigantesca. Mas tem de tudo aqui. Gostei de vinho. Tá eu... Eu... A Nelly e meu filho e minha nora. Um pleno domingo de tarde, comprando na Havan de Gravataí. Mais um pedacinho de... Há um pedaço de Havan aí, ó. Gigantesco o negócio. Gigantesca. Que é a Nelly procurando comprar alguma coisa aqui. Né, Nelly? Tentando comprar alguma coisa aqui. Tá muito caro. Compramos a tenda gazebo. Colocamos o... O baú de teto aí, ó. E agora... Acabamos de comprar aqui na Havan a nossa gazebo. A barraca que nós vamos usar pra fazer sombra. E dois banquinhos. Dois banquinhos. Mas nós precisamos ainda comprar... A mesa. Vamos carregar, é nosso. Semana que vem vocês já vão vir... No dia 4 de janeiro nós vamos botar o pé na estrada. Nós vamos montar... Aqui na traseira. Nós vamos montar... O nosso fogão, o nosso armário vai ser montado aqui na traseira. E a nossa cama vai ser montada dentro dele. Tudo sendo encaminhado. Tá, pessoal? A nossa estrada tá cada vez mais se aproximando. Aí, ó. Nossa primeira vez na Havan. E é o pé da estátua da Liberdade aqui. Só que ela tá de costa pra nós. Vambora da Havan. Vamos saindo aqui de dentro agora. Vamos pegar a 118 pra ir pra casa. Tem boquinha. A cidade de Gravata aí. Aí vamos passando pelo pé da estátua de novo. Eu não sei se a saída é ali, mas nós vamos sair por ali. Temos em casa. Agora já temos... Guardando... Olha o tamanho desse baú. Baú de 370 litros. Temos guardando a nossa gazebo dentro. Agora eu vou pegar ali, ó. Tá fotinho. Acabemos de chegar lá da... A Havan, que a gente nunca tinha ido lá. Agora eu vou pegar aqui as... Os banquinhos. Olha que essa panelinha guardar ali. Olha o troço, é. Tem espaço pra muita coisa. Aqui, ó, deu pra guardar a barra. Vai ter... Nós vamos botar mais o fogão. Mais a... As roupas. Vamos... Depois que nós montar tudo, nós vamos mostrar. Aí, ó. É gigante o troço. Valeu. É isso aí, ó. Temos quase lá, ó. Semana que vem... Temos na estrada. Tá, pessoal? Se vocês gostaram desse... Desse videozinho. Se inscreva no canal. Deixe um like. Compartilhe. E é isso aí. Bom domingo a todos. Tchau.